Tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, nesse vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês vários preços bacanas, seja em jogos de mídia física, seja em HD, seja em Play Charge, GIFT Card. Tem bastante coisa legal que eu separei nesse vídeo aqui. Então, galera, esse vídeo eu vou colocar ele como uma série do canal aí. Eu já tinha feito um vídeo atrás e muitas pessoas gostaram desse vídeo aqui. 20 tops promoções em mídia física, lojas americanas. E depois eu fiz um outro vídeo, que é esse daqui. Cadê? É isso daqui, promoções em mídia física, insights, 23 jogos. Então, eu já tinha feito um vídeo muito atrás, quando eu era bem pequeno aí no canal, meu canal era bem minúsculo mesmo. E naquele vídeo eu tinha colocado como caçador de preços baixos. Então, galera, eu vou padronizar o título desse vídeo aqui. Em todos os vídeos agora eu vou colocar caçador de preços baixos, beleza? Então, assim você vai saber já do que se trata o assunto do vídeo. Porque se eu ficar colocando um monte de título diferente, às vezes você não vai saber que é o mesmo assunto do título, beleza? Então, caçador de preços baixos vai ser a série de sempre. Você está mostrando jogos, ou seja, qualquer opção relacionada a console em preços bacanas, beleza? Então, é isso aí, galera. E lembra que eu fiz esse vídeo aqui? Cadê esse vídeo? Quanto eu ganho no YouTube? Ali eu mostro que eu ganho R$24. E eu ainda continuo no YouTube, justamente porque eu gosto de fazer os vídeos. Eu gosto dessa interação com vocês. Cara, eu recebo muito carinho de vocês e isso é muito bacana, isso é muito foda. Agora, nem todo mundo consegue, tem muitos canais bons, muitos canais com grande potencial. Não consegue ficar no YouTube porque o cara não recebe dinheiro direito, não tem o apoio de inscritos. E, cara, tem um canal do meu amigo aqui, que é o Donizete, Vamos Falar de Jogos. Cara, eu torci muito para o canal dele dar certo porque ele é muito foda, velho. O Donizete é muito foda. O primeiro vídeo do canal dele eu assisti. Então, galera, era o seguinte. A gente tinha um grupo em comum de jogos, que falavam de jogos e tal, que divulgavam lá canais. E, cara, eu sempre via lá as pessoas divulgando canais lá e eu ia para ver, cara. Mas eu sempre ia para ver na intenção de rir, velho, porque era muito ridículo a qualidade da maioria dos vídeos que as pessoas faziam lá. Era bem tosco, velho, era bem tosco. A maioria das pessoas que fazem vídeo para o YouTube, assim, fazem de qualquer maneira e faz bem tosco. Cara, mas quando eu vi o vídeo desse cara, eu falei, puta que pariu, mano. Você é foda, tu tem potencial, mano. Eu fui lá, conversei com o cara e nós viramos amigos aí, que é o Donizete. Que o cara é foda, velho. E o cara tem uma porra, velho, tem um contexto. Ele faz uma análise perfeita do bagulho. Ele escreve o texto certinho. Ele fala como se o canal dele já tivesse uns 100 mil inscritos, velho. Se você escutar o vídeo dele, você fala, caralho, que produção, que produção boa, velho. Que conteúdo bacana. Cara, infelizmente, ele parou justamente por causa disso, velho. Porque os vídeos dele, você pode ver que eu, 330 visualizações, 223. Cara, é muito pouco, velho, é muito pouco. Então, galera, vamos dar uma moral aí para ele. Assista esses vídeos dele aí, tá ligado? Vale a comentar nos vídeos dele lá. Quem sabe aí, futuramente, ele poder voltar no canal dele de novo e trazer novos conteúdos aí para o canal dele. Porque, cara, ele é um cara muito foda, velho. É muito foda. Se ele continuasse fazendo vídeo no YouTube aí, com certeza ele vai ter futuro, porque é muito foda, beleza? Então, galera, dá uma moral para ele lá, beleza? Agora, vamos aqui para o que interessa no vídeo, né? Que é isso daqui. Então, vamos lá, galera. Aqui, primeiramente, eu vou mostrar um jogo que está no Extra. Extra.com aí para você comprar online. E dá para retirar na loja também, pelo que eu vi. Deixa eu ver aqui. Esse daqui não, mas tem jogo que dá para tirar na loja. Está R$ 59,90 aí. Foi o único que eu achei com preço bacana aí, né? É o Forza Horizon 2, se você ainda não tem e queira pegar, está no preço bacana aí. R$ 59,90. E o outro, galera, é um que eu estou pensando em pegar, velho. Está com preço muito bom, velho. Está muito foda. Então, se você ainda não tem e quer pegar, corra, mano. Corra, porque eu não sei se vai durar muito, não. Que é o Giz Off War 4 por R$ 49,90. Ou, se você for pagar no boleto lá, cadê o preço? R$ 44,91, velho. O frete, eu tinha calculado o frete aqui para mim aqui. Deu R$ 4,35 de frete, velho. Está ligado? Então, é muito pouco, velho. É muito pouco de frete. Vocês ficam reclamando lá do frete que tem na Americana, né? Então, aqui, velho, não tem como reclamar, cara. Não tem como reclamar. Está um preço muito bom. E aqui o próximo, velho, é o HD que eu tenho, que eu comprei. Eu fiz até um box aí mostrando para vocês e falando sobre esse HD. Esse HD é muito bom, velho. Muito bom. Eu gostei muito. Um HD externo, 1TB e portátil USB 3.0. Original Segate. Melhor preço. R$ 233,99. R$ 234,00 praticamente. Com frete grátis. Está ligado? Só que esse anúncio aqui, se você for pagar no boleto, está sensacional. Está no melhor preço do Mercado Livre. Só que ele tem juros se você for parcelar. Então, se você for parcelar, assim como eu faço, compre esse daqui. Porque esse aqui não tem juros na parcela. Ele vai dar R$ 12,21,67. O outro está mais barato. Mas se você for parcelar, vai ficar R$ 12,22,64. Beleza? Então, você tem que ficar ligado nisso também. E são sempre ótimos vendedores. Eu só vou recomendar coisa que eu compro ou que eu compraria com ótimos vendedores. Está ligado? Então, não tem problema nenhum. Você pode comprar aqui o 100% de qualificação aqui. Mais de 15 mil vendas aí. 15 mil vendas aí no Mercado Livre. Então, super recomendo para você. Vou deixar os links na descrição. O próximo aqui é o Kit Play Charge. Na verdade, esse Kit Play Charge, ele vem num combo lá da caixa e tudo. Então, os caras conseguem vender ele mais barato sem a caixa. Que foi assim que eu comprei o meu. Eu super recomendo para você. Ainda mais você que ficou usando pilha, velho, no seu controle Xbox One. Olha só. Doze vezes de sete reais. Você pode parcelar, velho. Quanto que você gasta de pilha por mês? Você vai gastar muito mais que sete reais de pilha por mês. Então, você comprando aqui, parcelando em doze vezes, velho. O dinheiro que você compra pilha, você já vai pagar o Play Charge já. E é muito bom, velho. É sensacional. Só compre Play Charge. Só compre bateria se for original da Microsoft. Tá ligado? Que vai durar pra caralho. O meu dura uma semana ou mais aqui. Ou mais sem carregar. Mesmo se você estiver jogando e acabar a bateria, é só você colocar o cabo e continuar jogando. Que ele continua carregando e carrega rapidinho, beleza? Então, está no preço muito bacana aí. E está sem juros ainda, velho. Só que o frete dele está um pouco mais alto. Caso você queira olhar alguma opção aí com frete mais barato, tem também. Dá uma pesquisada aí. Mas sempre dá um... É sempre esse lance aqui que você tem que olhar. A qualificação do vendedor. Mas eu, quando eu comprei, eu realmente também paguei o frete caro, velho. Eu paguei isso daqui de frete. Meu, deu 130 e poucos reais, 120 e poucos reais. Mas mesmo assim, eu não me arrependo. Eu super recomendo pra vocês também. Só o frete que está meio puxado aqui. Mas realmente, você não vai encontrar com preço melhor praticamente, velho. Mas dá uma pesquisada aí. Qualquer coisa, você deva achar coisa melhor. Mas mesmo assim, está no preço muito bom. O próximo aqui é o Guiz of Alphard Ultimate Edition. Que sempre está mais ou menos nesse preço aqui. E ainda sem juros. Por R$29,90. Eu coloquei só pra ter mais uma opção aí pra vocês. E caso vocês ainda não pegaram, ele queira pegar. Então, deva valer a pena também pra vocês. E aqui também o Halo 5 Guardians do Xbox One. Xbox One, mídia física. R$39,90 sem juros. Então, também está no preço bem bacana aí. Ele estava na promoção passado, mas como ainda tem. Então, eu coloco nessa promoção aqui também. Não coloquei muita coisa nessa promoção não. Mas tem umas coisas bem bacanas aí. E aqui o Forza Horizon 3, caso você ainda não pegou. Por R$89,90. Está no preço bem bacana. Sem juros ainda. Você pode parcelar ele aí. Que você não vai pagar juros, velho. Vai ficar uma parcela bem bacana aí. Pra você comprar esse jogão da porra. E aqui, galera. Gift Card, como eu falei pra vocês, tem que tomar cuidado com isso. Não compre gift card de qualquer um. Tá ligado? Eu estou passando pra vocês aqui de quem eu compro, velho. Da loja que eu compro. Que é essa loja aqui. Tá ligado? Aqui, velho. Cara, o cara já vendeu pra caralho no mercado livre. Tem anos e anos no mercado livre aqui. Cinco anos no mercado livre vendendo pra caralho. Eu sempre compro. Sempre quando eu compro gift card, eu só compro dessa loja aqui. Que tem esse Gzinho aqui na foto aqui. Tá ligado? Então, sempre compra aqui. Então, se você for comprar gift card, compra aqui nesse link que eu estou te oferecendo aqui no mercado livre aqui. O gift card de R$30,00 por R$28,90 aqui. Então, eu sempre quando eu compro, eu compro aqui. Eu estou recomendando pra vocês o que eu compro. Beleza? E aqui, galera. Infelizmente, encareceu mais um pouco, né? Antes eu consegui pegar, poxa, que R$28,00 ou R$29,00. Que era um gift card em dólar. No caso, R$10,00 por R$29,00. Agora, infelizmente, encareceu um pouco. Mas é o mesmo link que eu uso. Só que ele está um pouco mais caro. Ele está R$37,90. Mas, mesmo assim, deva valer a pena aí. Você tem que ficar de olho. Sempre tem uma promoção na live americana de grandes jogos. De grandes jogos por R$10,00. Então, se você ver um jogo que está lá por R$10,00 e queira comprar ele. Já reserva o seu gift card aqui. Porque um jogo de R$10,00 na live americana, você vai pagar R$37,90. Geralmente, esses jogos que estão lá R$10,00. Aqui, ele vai estar no mínimo próximo aos R$100,00. Então, você já vai economizar quase que a metade do valor comprando na live americana. Então, sempre quando também sair promoções na live americana, eu vou ver se eu trago aqui no canal. Como sempre trago aí. Beleza? Então, é isso aí, galera. Essas aí são as opções que eu mostrei para vocês. E a partir de hoje, esse vídeo vai se chamar aí Caçador de Preço Baixo. Beleza? Então, toda semana eu vou ver se eu faço. Toda vez que eu achar alguns preços bacanas, eu vou ver se eu faço um estilo de vídeo desse aí. Então, se vocês curtiram aí, deixa aquele like. Não se esqueça do like. Eu só vou fazer outro vídeo. Se realmente tiver pelo menos uns 500 likes aí, tá ligado? Porque tem muita pessoa que assiste o vídeo. Gosta do vídeo, mas não deixa o like, velho. Então, porra, velho. Eu tenho que saber se você gostou do vídeo, tá ligado? Então, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu comentário aí o que vocês acharam sobre isso aí. Os links ficarão na descrição, tá ligado? E tamo junto. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau.